Mais uma loucura por mim Tá gritando por aí, bebendo e chora Toma um pouco e picha o muro que me adora Mais uma loucura por mim Que café de madrugada perdeu a hora Sai comigo pra cantar e a noite é fora Só assim eu acredito nessa história Que você sentiu saudades de me ter Mói na prática besteira esta memória Pensar menos faz de tudo, manda ver Vem pra dentro, tenta ser na mesma escória Como já vivi loucuras por você Nós dois Se é pra recomeçar que seja até o fim Nós dois E não é pra ficar, não gasta o seu latim Nós dois Não posso te aceitar onde é que você faz Uma loucura por mim Uma loucura por mim Depois Se você me provar que vai fazer assim Não te pilar Você pode provar o que quiser de mim Depois Já posso acreditar que você foi capaz De uma loucura por mim Uma loucura por mim Mais uma loucura por mim Se tem outra em tua vida Manda vazar Manda embora Vamos lá Vambora Aí é o vinho Você me vira a cabeça Me tira do sério Estraje planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar no que eu me danho assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em teus laços É só você chamar Que eu vou Que você não vai embora Que você não vai embora Que eu me liberta dessa paixão Por quê? Porque você não diz que não me quer mais Porque eu não deixo livre o meu coração Só por cair Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Tem que me prender Seduzir Por um segundo de amor Marrom Obrigado, Nude Nossa rainha Amém 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 Amém